Era uma vida normal, promissora e de muita atuação na área social, com projetos de ajuda humanitária, atividades na igreja como pregador e trabalho diário com vendas de joias e semijóias, que fizeram com que o paraense Dione Alves viesse parar em Araguaína, a trabalho. Foi aqui que ele conheceu a esposa há 10 anos atrás e depois do casamento, passou a morar por aqui. Até que um dia, durante visita à família na cidade de Rondon do Pará, no balneário conhecido como Surubiju, ele machucou a medula durante um mergulho semelhante a este, filmado no mesmo local do acidente, que aconteceu em 2020, quando o Dione estava com 28 anos. Quando eu estava com as minhas vitalidades ativas, 100%, hoje eu estou 99,999. Eu já tinha esse afã, essa intenção de vencer na vida e eu estava no caminho certo. A partir do momento em que ocorreu a lesão medular, eu impulsionei mais isso aí, porque eu tinha responsabilidades, eu tinha sonhos, tenho sonhos e projetos. Então, eu posso dizer que melhorou a minha força de vontade. Em alguns aspectos, eu tive desafios que eu não imaginei, todavia sempre acreditando, com o mesmo pensamento de antes, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que fazer dar certo. Dione teve a cervical comprimida durante o impacto na água e quebrou uma vértebra. Foram 25 dias internado. Cirurgia e a realidade mudou completamente. A partir daí, ele passou a viver como cadeirante. Uma situação que, para muitos, seria motivo de desânimo. Mas, para quem tem a alma empreendedora e compromisso com a vida como ele, não. Não era o fim. Estava mais para começo de uma nova vida, se adaptando à nova situação e fazendo o que mais gosta, empreender. Esse acontecimento, ele não abalou minha fé. De modo que, psicologicamente, fui liberado logo pelos profissionais, pois não tinha uma necessidade extrema de acompanhamento. Então, eu sempre tive essa cabeça muito aberta para novidade. Todo dia, a gente vive novidade. Seja ela boa ou seja ela não tão boa. Eu acreditei no povo de Araguaína, acreditei no empreendedorismo, como sempre. E isso tem se concretizado, tem se consolidado cada dia mais. Quando me convidaram para fazer essa reportagem, eu pensei logo, gente, eu vou chorar. Eu vou fazer uma matéria com o pessoal triste e tal, porque teve um problema, está com problemas de movimentos no corpo e tal. Cara, eu estou encontrando uma família linda e feliz. Qual o segredo disso? A bênção de Deus, a fé em Deus. Outra coisa, a gente não pode romantizar a tetraplegia, né? Todavia, fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Eu vou dizer que cada pessoa tem a sua particularidade, sua necessidade. A minha é diferente da sua, diferente de outras pessoas também que têm o mesmo problema que eu. Mas nós fomos agraciados por Deus. Simplesmente colocamos a nossa fé em Deus mais uma vez e assim a gente consegue continuar dia por dia. Falar o que de futuro, Dione? O futuro é como o vento. A gente não sabe de onde vem, não sabe de onde vai. Todavia, a gente sente ele. No momento, eu estou sentindo o futuro no presente. Dione passou a trabalhar com venda de celulares ainda avulso. Foi aumentando o seu negócio até chegar aqui, na America Shop. Espaço onde conseguiu montar a sua loja dentro do complexo do Baratão Prêmio, em Araguaína. Onde estendeu o mix de produtos e hoje leva uma vida de alegria e esperança. Ao lado da esposa Mayla, que cuida nos mínimos detalhes do que o marido não pode fazer. E faz isso com tanto carinho e presteza que demonstra, através do casamento, que os dois fazem uma parceria tão perfeita que, de fato, se leva a concluir que Deus não erra. Se a gente puder falar alguma coisa que, de fato, defina o que foi a vida da Mayla, Isso seria uma frase que, sem dúvida nenhuma, está na mente de muita gente. Deus não erra. A Mayla é técnica em enfermagem. E a escolha dela para a vida profissional está servindo como uma luva para a vida pessoal. Mayla, essa escolha da enfermagem foi antes ou depois do acidente? Como é que isso aconteceu? Foi bem antes de acontecer a lesão medular. Tinha mais ou menos uns quatro anos que a gente estava casada. Eu já tinha decidido, já tinha sentido no meu coração que a minha área seria a área da saúde. Aí eu tenho um apreço muito grande, um amor muito grande na área da enfermagem. Aí isso foi um norte, assim, para a gente. Porque aí eu já tenho uma base para poder estar ajudando ele no dia a dia. Porque como a gente tem que ficar passando sonda, tem que ficar fazendo várias coisas, que se eu não tivesse essa base, eu teria muita dificuldade. Dentro do teu casamento, cuida de casa, cuida do esposo e ainda vem para o trabalho também. Sim, a gente tenta conciliar todos os dias isso aí. Porque eu preciso tanto dar uma atenção para ele, porque ele depende muito, assim, também, por causa dessa lesão dele. E a gente tem essa loja, né, que empreender é também uma paixão nossa. Se existem coisas que são presentes de verdade na vida deste casal, a primeira delas é Deus. A segunda é a esperança. E, finalmente, a fé. A fé que faz com que tudo o que vem de Deus vire desafio, para crescer mais e reforçar a parceria de olho no futuro. Para quem está numa situação de cadeira ou acamado, tente fazer com que a vida seja um pouco mais leve. Nós temos vários probleminhas para enfrentar, como cadeirante ou como acamado. Se eu deixar a situação me dominar, eu vou perecer. Eu prefiro dominar a situação. No empreendedorismo, acreditar cada dia mais. Acreditar que amanhã você terá o que você não tem hoje. Talvez força de vontade, talvez uma parceria, talvez uma estabilidade financeira. Eu acredito que o nosso comércio de Araguaína, as pessoas de Araguaína, elas têm esse espírito consumista que isso fomenta a nossa cidade. Eu deixo o futuro muito assim nas mãos de Deus, né. Eu acredito que tudo acontece no tempo certo. A gente tenta viver um dia após o outro, mas a minha expectativa é que Deus vai operar um milagre em nossas vidas. Você tem esperança? Sim, tenho esperanças. Porque Deus é o médico dos médicos. A gente tenta viver um milagre em suas vidas. E a gente tenta viver um milagre no tempo certo. Então eu tenho esperança. Mano, isso é muito obrigado.